Olá amigo profissional cabeleireiro, é com muito prazer, eu apresento a você um lançamento que fará uma grande revolução no mercado da beleza. A Madame Liz desenvolveu um novo sistema para tratamento e alinhamento capilar. Com ele você profissional terá o melhor resultado e proporcionará ao seu cliente o cabelo que ele tanto sonhou. Açaí Brazilian Smooth Shine. É um sistema de alinhamento dos fios composto por extrato de açaí, que é rico em vitaminas, hidratante, previne queda e a quebra dos fios. Também possui queratina, que é uma proteína essencial presente no nosso cabelo. Pensando em otimizar o tempo, facilitar a aplicação, a máscara Profissional Solution Passo 2 possui textura mais leve, que não pesa nos cabelos no momento da aplicação. Portanto, você profissional não pode perder a oportunidade de conhecer esse produto e vai mudar a sua história.